Bem gente, falamos aqui da rua Salmito Ferreira de Almeida, aqui ó, saída de São Benedito, aqui a norte, saída para Guaraciaba, uma das avenidas mais movimentadas, uma das ruas mais movimentadas de São Benedito. Nós estamos aqui com apoio da Fama e Colchões, tudo em colchões na rua Paulo Marques em São Benedito. Apoio também, todo especial, claro, das Casas São Francisco, do Jussier, Tony Mel, tudo em sorvetes e o melhor do Brasil e com apoio do Aviário Frango Saboroso do Ipú com a gente nas transmissões patrocinando os nossos trabalhos. Vocês estão vendo essa torre aí, ó, essa torre aqui é de telefonia, fica em pleno centro da cidade, aqui é coração de São Benedito praticamente e essa torre está causando prejuízo aos moradores. Segunda informação seria da TIM, ó, olha aí, ó, é o mato, ninguém chega aqui para fazer nada e queremos chamar a atenção da Prefeitura para que possa dar uma chamada nesse pessoal que é responsável por esse serviço. O mato está prejudicando os moradores. Fala lá, como é que é o nome do senhor? É o Farias. Senhor Antônio Farias, essa casa aqui do lado é sua? É a minha. O que é que está causando aí o problema? É mosquito, é rato, o rama tem uma cobra, antes de ontem, deixa eu tomar aqui uma cobra de coral, o mato está subindo na minha parede e ninguém tem uma responsabilidade, não é por causa da epidemia não, isso é tudo, toda a vida é desse jeito aqui. É para manter limpo, né? É para manter limpo. Para manter limpo, isso aí prejudica os moradores aqui. Os mosquitos que você vê, quando dá seis horas atrás, eu quero que você vê o tanto de mosquitos saia daqui de dentro, ó, só. É? E essa casa, mora aqui alguém aqui? Mora. Mas aí não prejudica esses moradores também? Não, essa casa aqui é do mesmo proprietário da terra. Isso aí prejudica ele também, né? Prejudica ele também. Então tem que limpar, pedir ao pessoal que é responsável pela torre, você tem certeza que é da TIM? Rapaz, é da TIM, da CLARA e da OI, eu acho que essas três coisas aí, você vai... É torre de telefonia. É, a informação que eu tive foi da TIM. Bem, nós vamos fazer um apelo aqui, fazer um apelo aqui, nós temos um problema com outra torre aqui em São Benedito, a outra torre é no Iunçu, eu não fui lá, mas a informação que eu tenho é de que lá no Iunçu a torre não tem a luz, aquele farolzinho, a lâmpada, sinalizadora, a lâmpada está acendendo à noite aí? Também não. O senhor Antônio Farias disse que não, aqui é terra de aeroporto, tem um aeroporto, é um perigo, pode até ser multado, nós queremos levar ao conhecimento do Ministério Público, da Prefeitura, dos vereadores, do prefeito, dos órgãos competentes, para que tomem providência. Pedir que as telefonias celulares coloquem a identificação, porque nós temos uma dúvida se é da CLARA, o da TIM ou da OI. Lá do Iunçu, ninguém sabe de qual é a telefonia, mas não tem a lâmpada de advertência, tá? E essa é uma dessas torres de serviço de telefonia móvel, é necessário que tenhamos, é preciso que tenhamos o serviço móvel? Nós precisamos, sim, mas é preciso que a gente tenha a identificação aqui, essa torre é de qual, serviço de telefonia? Ninguém sabe. E aqui nós estamos fazendo uma reclamação que nós não sabemos a quem. Apenas cobrando de órgãos fiscalizadores que cuidam da cidade, para que evite o pior, colocando a lâmpada sinalizadora no período da noite, nessa aqui, na do Iunçu, e que faça a limpeza, como o senhor Antônio Farias está se sentindo prejudicado, porque aí pode trazer problema de saúde, as cobras ficam se proliferando, mosquito da dengue, etc, etc. Então, mais uma vez, Júnior Ximenez, a serviço do povo, oferecimento de fama e colchões. Casa São Francisco, doutor Marcos Ego, advogado de todas as causas em Guaraciaba, do Norte, aviário Frango Saboroso, no Ipu, e o apoio também. Claro, mandar um abraço para o Tony Mel Sorveteria, maior distribuidor de sorvetes da região. Esperamos que chegue ao conhecimento das autoridades, compartilhe, estamos a seu serviço. Se inscreva no canal Brasil Ximenez, do YouTube, para nos ajudar a continuarmos defendendo, sendo sua voz, seu direito. Você se inscrevendo no canal e compartilhando, vai lá no YouTube, bota Brasil Ximenez, Júnior Ximenez, que eu lhe agradeço. Você vai ajudar a fortalecer o canal para a gente continuar falando em sua defesa. E aqui no YouTube, aqui no Facebook, a gente continua. Um abraço, vamos trazer a solução. Quando resolverem, nós vamos voltar aqui, ó. Mato, no meio da canela aqui. Valeu, gente! Mato, no meio da canela aqui.